Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que está a bateria do seu carro? Você nem para para pensar nisso? Tome cuidado, vou dar um recado da Central das Baterias para você. Pensa que a gente já está no mês de outubro, logo mais vem a época de férias, você vai viajar e sua bateria te deixa na mão na última hora. Você não quer que isso aconteça, então aproveite, porque neste mês de outubro, muitas baterias com preços promocionais aqui na Central das Baterias. Gente, o preço está imperdível, então aproveita para deixar tudo em ordem agora. Mas aconteceu algum imprevisto, você está na rua, a bateria acabou, não tem problema. Eles têm também o socorro que vai até você, qualquer momento que você precisar. Então, olha, deixa esse telefone anotado para você que é o 3478 7711. E o melhor de tudo, que eles não vão cobrar a taxa de instalação. Então, se você precisar, esse é o telefone para você. Mas se você não precisou, mas quer comprar já e deixar por aí, eles também fazem a entrega, não é só socorro não. Então, esse é o recado que eu quero te dar. Aproveite agora outubro, que é o mês promocional das baterias. Gente, tem todos os tipos de bateria para todos os carros, todos os modelos e as melhores marcas você encontra aqui, um super serviço para você. Anotou esse telefone? 3478 7711. Se precisar, pode vir aqui também na Avenida da Saudade, número 20, Central das Baterias. Está na hora de você cuidar do seu carro. Não deixa para ficar na mão de última hora, tá bom? A gente espera você.